Eu acabei de chegar na casa do Rinaldinho e ele tá gravando. Eu falei com ele que eu não ia vir na gravação hoje pra fazer uma trollagem com ele. Eu vou tentar passar a noite aqui na casa dele sem ele saber. Eu já avisei a mãe dele, a mãe dele sabe. Ele é o único que não sabe. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele tá gravando ali agora com os meninos, olha só. Bom, ou pode ser que seja um objeto ruim, depende da caixa. E assim, pra eu tirar o... Ah, eu acho que foi errado, né, Marcelo? Se não, eu quero queirado. Mas, ó, peraí, eu acho que é um objeto que tá no meu contato. Vou tentar mostrar mais de perna. Nossa, Marcelo, vai ser difícil de mais. Ó, véi, vocês só vão saber na hora. Vocês só vão saber na hora. Até o meu contato na grava. A câmera desligou sozinha. Vocês só vão saber na hora. Agora eu tenho que tentar entrar no carro junto com ele sem ele vir. Eu acho que vai ser o mais difícil, véi. Mas vamos lá. Tô quase conseguindo. Tem que abrir. O que você tá arrumando, Breno? Renaldo. O que você tá fazendo? Abri a porta do meu carro? Você por aqui? Na academia? O que você tá fazendo? Surpresa! Aniversário. Você tá abrindo aqui? Não, não. O que você tá fazendo aqui? Abri a porta do meu carro. Mano, tá tudo bem, velho? Tá. Você tá doido? Eu vou confessar. Eu passei a noite na sua casa. Na minha casa? Na sua, cara. Você passa a noite na minha casa? Na sua, cara. Na minha? Junto com você. Eu tava gravando na casa ontem, Breno. Você não tava lá. Eu fui na gravação. Mano, gravou eu, Marcelinho, o Nicolas se embora mais cedo e a Laris. Você não tava lá. Eu tava lá, Renaldo. Para de parcar de toido. Renaldo, você vai ver na gravação. Mas eu fui. Inclusive o Marcelinho me viu. Depois você manda mensagem pra ele e pergunta pra ele que ele me viu na saída. Mano, impossível. Juro pra você. Já, já não. Eu vim junto com você, Renaldo. Eu tava aqui, ó. Aqui, escondido ali, ó. Menor que não. Eu ia te ver, velho. Não ia me ver, cara. Eu entrei antes de você entrar, Renaldo. Eu só acredito. Você quer ver? Não. Você vai ver esse vídeo aqui. Eu quero ver. Você vai ver quando ele sair no ar. Você vai ver que eu passei a noite na sua casa. Consegui. Galera, não. Consegui. Beleza que ele me pegou agora. Não era a ideia, né? A ideia era eu conseguir ir embora ainda. Tipo assim, sem ele me ver. Você vai ver esse vídeo quando sair. E, galera, deixa o like, porque valeu a pena. Mano, mano. Que que é isso, velho? Não, você vai ver no vídeo. Tô falando sério. Tá bem. Tô escondido do lado da cama dele. Olha só. Eu acho que aqui não tem como ele me ver. Ainda mais que ele tá focado no computador. Eu vou tentar assustar ele. Eu achei isso aqui no meu bolso. Vou tentar assustar ele jogando isso. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Eu acho que ele vai tomar um susto. Vai ficar com medo. Vamos tentar. O que é isso, gente? Não sei mais, porque tem uma ave de alguma coisa caindo aqui. Tem aqueles ovinhos, Renato? Ovinhos? Quais ovinhos? Eles muito gostam. Deixa eu ver se tem. Não, ovinho... Se eu gravar, aqueles... Tem um de chocolate abertos. Tá, tem que abrir. Mas eles estão comestíveis. Então... Pode comer? Pode. Eu acho que deve estar lá embaixo, do lado da cozinha. Eu não acho que eu vou dar ele. Vou acabar de passar só aqui. Olha, essa coisa você me fala. Eu não assisto mais assim, não. Pelo amor de Deus. Eu não fiz nada. Eu vim aqui agora. Acabei de vir aqui. Não é possível que eu tô ficando doido escutando coisas aqui, né, Larissa? Eu só cheguei aqui agora. Você tá ficando doido? Tá bom, Larissa. Tá bom. Meu Deus. Quase que ele viu. Galera, galera. Eu acho que ele acabou de assistir TV. Eu escutei o barulho dele saindo. Vem, vem. Vem. Eu acho que ele tá no banheiro. Olha ali. A porta tá aberta. Vou tentar esconder. Eu acho que eu vou tentar esconder atrás da cortina. Igual eu fiz no último vídeo e deu certo. Vou entrar aqui. Aqui assim. E aí eu acho que ele não vai me ver. Ai, ai, ai. Dá pra ver direitinho daqui. Ele acabou. Ele acabou. Agora vai ser de boa. Eu posso ficar a noite inteira aqui até ele dormir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não. Brenner, o que você tá fazendo aqui? Mano, você quase me matou do coração, velho. Fiquei morrendo de medo que eu tô no espelho do meu quarto. Sendo que só tem eu, minha mãe e minha irmã. Eles são lavando televisão. Surpresa. Pessoal, deixaram o portão aberto. Vou aproveitar e entrar. Quem já tá me vigiando? O Simba, mano. Simba já tá de olho. Calma, Simba. Sou eu, tá? Sou eu, Brenner. Relaxa, tá? Não precisa fazer barulho, mano. Não tem ninguém na varanda também, tá vendo? E aqui na frente também, não. Vamos subindo devagarzinho, porque se aparecer alguém do nada, já vai me ver de cara, tá ligado? Calma. Olha, olha ali. Tem gente ali, vocês tão vendo? Vocês tão conseguindo ver? Isso daqui é uma pessoa. Meu Deus. Eu vou passar pra lá. Eu tenho que passar pra lá. Passei, 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 rapaziada. Nossa Senhora, tá difícil. Mano, vocês não tem noção. Eu não sei como que eles não me viram agora, de verdade. Meu Deus do céu. Não tem lugar. Eu ia pro estúdio, né? Que é ali embaixo. E vocês viram que tem gente ali. Tem uma maquiadora, maquiando alguém ali e tal. Quem deve fazer alguma cena e tal. E tipo, no que eu subir, tem mais duas pessoas. O Reinaldinho, não faço ideia de onde tá, tá ligado? Deve estar lá no quarto dele. Meninas, como é que eu vou passar pro quarto dele se que ele me vija? Vou tentar já. O que que você tá fazendo aqui? Dentro do banheiro. E como você tem dor sem ninguém dizer? É porque eu precisei usar o banheiro. Ah, mas nem era pra você tá aqui hoje? Não. Não era? Não. Hoje é a gravação. Eu, Reinaldo e o Luiz na produção. Talvez só a minha e vai. É, eu acho que eu acabei... Isso é feriado em Belo Horizonte aí. Você tá falando sério? Sério? Tá, Larissa. Tá, vou confessar então. Era pra eu passar o dia aqui inteiro, entendeu? Espionando vocês, vendo tudo o que vocês estavam fazendo. Ah, perdeu cedo, né? É, perdi cedo, né? Era pra eu pelo menos passar... O único banheiro que a gente tem pra usar, você vai se esconder nele? Larissa, mas tem banheiro lá dentro da casa, vários banheiros. É, mas você sabe que a gente fica gravando aqui em cima, fora da casa. O banheiro que a gente mais usa é esse, né? Ah, meu Deus do céu, mano. Aí, quando eu puder você se esconder aqui dentro, você deu muito mole. Mas é, eu acabei de chegar aqui na casa do Reinaldinho. Inclusive, aqui, mano, tem que colocar a senha pra porta abrir. E como o Luiz, ele tinha me falado essa senha? Eu vou colocar aqui e... Voilá, a porta abriu. Pelo visto, não tem ninguém aqui, né? Mano, eu acho que a casa tá vazia pra falar bem, tá? Deixa eu ver ninguém. Olha aqui. O Reinaldo tá aqui. Eu acho que ele entrou no quarto dele. Nossa, esqueceu de ver o meu quarto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele passou aqui, ele passou aqui. Sério, ele quase me viu aqui. Quase que ele me viu de novo. Eu não sei se eu não vou ter a ficar aqui nesse quarto. No estúdio dele. Beleza? Tá. Tô vendo aqui no estúdio. E pelo visto, ele tava mandando arquivos pro editor editar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Caramba. Mano, olha isso. Notas e moedas. Eu vou preparar isso tudo aqui. E eu tenho que tentar sair daqui sem ele me ver. Vamos lá. Se eu conseguir entrar, eu consigo sair, né? Claro. Quem tá ligado, mano? Tá ouvindo o áudio de alguém. Eu vou dar um susto nele. Só pegar isso aqui não é o suficiente. Eu vou dar um susto nele e vambora. Reinaldo! Ei. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Como é que eu vou sair desse quarto? Deixa eu ver. Pra onde que ele foi? Quem tá aí? A gente ainda tá procurando. Quem tá aí? Ei. Vem desse quarto. Quem tá aí? Beleza. Deixou abrir essa porta. E pronto. Olha aqui. Várias coisas que eu tô levando embora. Gente, eu deixei ele assustar bem na queda dele.